Nessa semana nós lemos a paraxá Vayeshev, a paraxá começa a contar a história do Yosef, um dos filhos do Yaakov Avino. O Yosef teve muitos altos e baixos na vida, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi levado para o Egito, no Egito ele foi comprado por um ministro do faraó chamado Potifar, o Potifar ele gostou do Yosef, elevou o Yosef como o chefe da casa dele que cuidava de tudo, ele confiava cegamente no Yosef, mas a esposa do Potifar fez uma acusação falsa contra o Yosef, que ele teria tentado atacar ela, o Yosef foi mandado para a cadeia, ele passou 10 anos na cadeia, mas mesmo lá na cadeia ele encontrou graça aos olhos do chefe lá da cadeia, ele recebeu na mão dele a chave dos outros prisioneiros, ele era a pessoa mais importante na prisão, abaixo do chefe lá da cadeia, e lá na prisão ele conseguiu se salvar através de 4 palavras, não foram palavras mágicas, mas foram 4 palavras que mudaram a vida dele, ele estava lá na prisão, ele não sabe se algum dia ele vai ser libertado, quer dizer, é uma acusação falsa de um crime que ele nunca cometeu, e ele não sabe como ele vai conseguir sair da prisão, mas essas 4 palavras salvaram a vida do Yosef, quais foram essas 4 palavras e porque elas foram tão importantes? O Yosef, vamos tentar sentir o que era a vida do Yosef, vamos tentar sentir o que ele estava sentindo naquele momento, imagina a sensação de injustiça, a sensação de ser vendido pelos próprios irmãos, de ser acusado, de estar lá na prisão sem nenhuma perspectiva de conseguir sair, com certeza não faltam problemas na vida do Yosef. Normalmente, quando a gente tem problemas, quando a gente tem dificuldades, a gente está preocupado em resolver os nossos problemas, e a gente acaba ficando cego em relação aos problemas dos outros, quer dizer, a gente está tão focado em resolver o meu problema, que eu acabo não pensando no problema das outras pessoas. Deveria também ter acontecido isso com o Yosef, ele já tem suficientes problemas na vida dele, mas certo dia de manhã tem dois outros prisioneiros que estão na mesma prisão que o Yosef, que é o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do Egito, que trabalhavam diretamente com o faraó, eles fizeram cada um um erro que deixou o faraó muito bravo, e o faraó mandou os dois lá para a cadeia. O Yosef, certo dia de manhã, ele olha para a cara dos dois e eles estão preocupados, tem alguma coisa incomodando eles. De novo, o Yosef está com os problemas dele, não tem que se preocupar com os problemas dos outros, mas mesmo assim, o Yosef pronuncia as quatro palavras mágicas, madua pneirem raim ayom, por que vocês estão com o rosto ruim hoje? Quer dizer, por que vocês estão preocupados? Yosef se interessou no problema deles, posso ajudar alguma coisa? Uau, eles se sentiram agora mais confiantes, eles tinham tido sonhos estranhos, eles não sabiam interpretar os sonhos. O copeiro-chefe, ele começa a contar o sonho, o Yosef interpreta, o padeiro-chefe toma coragem, também conta os sonhos dele, o Yosef vai dar a interpretação, exatamente como o Yosef, ele interpretou, isso aconteceu, e alguns anos depois, quando o paraó, ele teve um sonho, o Yosef foi chamado, foi indicado pelo copeiro-chefe, para interpretar os sonhos, e acabou através disso virando o vice-rei do Egito. Significa, se o Yosef não tivesse preocupado, se o Yosef não tivesse nem aí com os outros prisioneiros, eu tenho os meus problemas, cada um com os seus problemas, eles têm o deles, e eu tenho os meus também, não me faltam problemas na vida, a salvação não teria começado. Esse foi o start, é o começo de toda a salvação do Yosef, e tudo por quê? Porque ele se preocupou com as outras pessoas, mesmo que ele está imerso em dificuldades, ele está imerso em sofrimentos, em problemas, ainda assim, ele consegue se preocupar com os problemas dos outros. Uma história aconteceu há muitos anos com um rapaz na Inglaterra, e infelizmente ele começou a ter muitas dores de cabeça, e ele foi diagnosticado que ele tem um tumor no cérebro não maligno, mas os médicos, eles tentam fazer uma cirurgia, é um lugar muito delicado, e eles não conseguem, a cirurgia não dá certo, e infelizmente os médicos avisam, não tem mais o que fazer, é um lugar de difícil acesso, e infelizmente a gente não pode te ajudar mais nada, as dores estão cada vez mais fortes, o tumor está evoluindo, e não tem o que fazer. Esse rapaz, ele não quer ir embora do mundo sem deixar uma marca, ele quer bater o recorde mundial, ele quer ser inscrito, no Guinness, o livro dos recordes, como a pessoa que recebeu mais cartas de melhoras. E Baruch Hashem começou a espalhar no mundo inteiro essa notícia, pessoas do mundo inteiro mandavam para ele cartões postais, cartas, e ele foi guardando sacolas e sacolas para entrar no livro dos recordes. A história chegou aos ouvidos de um grande milionário americano, John Klug, e esse milionário, ele quis ajudar, ele falou, olha, eu vou dar minha contribuição, e começou a escrever para ele uma carta de melhoras. No meio da carta, ele falou, peraí, será que é só isso que eu posso fazer por ele? Será que eu não posso ajudar mais? Será que eu não tenho mais alguma coisa? Ele foi falar com um médico dos Estados Unidos, um dos maiores especialistas, e o médico falou, olha, eu preciso examinar o rapaz. Ele escreveu uma carta para aquele rapaz, ele se dispôs a pagar a viagem, pagar o médico, pagar tudo. E Minas Chamais, olha só como Deus, ele direciona tudo. Óbvio que o rapaz não conseguia abrir todas as cartas, eram milhares e milhares, eram sacolas e sacolas cheias de cartas, mas aquela carta daquele milionário americano, a mãe abriu, ela viu a carta, ela começou a chorar, ela entrou em contato com aquele milionário americano, o menino viajou para os Estados Unidos, o maior especialista, ele examinou, e foi falar lá com aquele milionário, falou, olha, realmente a situação é muito difícil, as chances são muito pequenas. Então, esse milionário perguntou para o médico, se fosse o seu filho, você faria ou não faria operação? E o homem falou, não, se fosse o meu filho, eu faria operação. E o homem falou para ele, então opera esse rapaz, e opera como se fosse o teu filho. E Baruch Hashem, eles operaram, e o menino, ele ficou bom, eles conseguiram a operação, foi um grande sucesso, e Baruch Hashem, eles se encontraram, eles choraram muito, e quando esse doador, esse bem feitor, ele dava uma entrevista para os jornais, e os jornais perguntavam para ele, com tudo que você tem de dinheiro, com tudo que você fez na vida, o que você considera o seu maior feito durante sua vida inteira? E ele falava, sem sombra de dúvidas, foi ter sido intermediário de Deus para salvar a vida de uma outra pessoa. Quer dizer, esse homem, com certeza, esse milionário, ele tem muitos problemas, ele tem os negócios dele, ele tem as dificuldades dele, mas ele parou tudo na vida dele, para pensar nos problemas de uma outra pessoa, para quebrar a cabeça, como eu posso ajudar, para se importar, para falar com o médico pessoalmente, para operar como se fosse o filho dele mesmo. Então, a gente vê, quando a gente quer fazer bondade, Deus usa a gente como intermediário, para trazer coisas boas para as pessoas, e, em última instância, tudo isso de bom, que a gente faz para os outros, acaba também voltando para a nossa própria vida. Shabbat shalom. Shabbat shalom.